Bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas, deputados, deputadas, bom dia à galeria, à imprensa, aos ouvintes da Rádio Assembleia, aos telespectadores, enfim, a toda a população do Maranhão. Gostaria de destacar hoje um assunto que eu acho de suma importância relativo à educação no Estado do Maranhão, que é o sistema de bonificação das notas do Enem para alunos do Estado do Maranhão. Bom dia, ontem estive reunido eu, deputado Marco Aurélio, Hélito do Cusso, Zé Inácio, Ana do Gás, Fábio Macedo, Graça Paz, Sousa Neto, Francisca Primos e Léo Cunha, com a finalidade de constituir a frente parlamentar em defesa do sistema das notas do Enem para alunos do Estado do Maranhão. Nós elegemos a diretoria, assumi a coordenação dos trabalhos da frente, deputado Sérgio Vieira, que sou eu, onde comunicamos a Constituição ontem da frente parlamentar em defesa do sistema de bonificação das notas do Enem para alunos do Estado do Maranhão. Me senti muito satisfeito em participar dos trabalhos dessa, coordenar os trabalhos dessa frente ontem, aonde elegemos o coordenador, como coordenador definitivo, o deputado Marco Aurélio, que já vem nessa luta e nós agora estamos encampando essa luta com a Constituição, a criação dessa frente para que nós possamos discutir a questão da bonificação das notas do Enem para os alunos oriundos das escolas públicas do Estado do Maranhão, para que esses alunos sejam beneficiados, esses alunos sejam colocados numa situação em condições para que egressem na Universidade Federal do Maranhão para que possa ter a sua formação e ficar aqui no Estado do Maranhão, pois nós já vivemos em uma das regiões mais pobres do país e nós temos que usar mecanismos desta forma para que nós possamos vir a beneficiar a população dessa Irlanda. E essa frente tem como um de seus objetivos estimular a possibilidade de estabelecimento de um sistema de bonificação das notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, para estudantes e egressos das escolas maranhenses, as escolas públicas maranhenses, favorecendo a formação de profissionais que permaneçam no Estado do Maranhão, ampliando os serviços prestados à população maranhense. Acho que é assim que podemos dar a nossa contribuição para esses estudantes das escolas públicas maranhenses, para que eles tenham uma possibilidade maior de ingressar na Universidade Federal do Maranhão, que é a universidade aqui no Maranhão que usa as notas do Enem como parâmetro para o ingresso dos alunos, para o ingresso dos alunos nos cursos oferecidos pela Universidade do Maranhão. Acho importante essa luta. Quero agradecer aos colegas que fazem parte dessa frente. Mais uma frente que eu participo aqui nesta Assembleia Legislativa. É uma frente agora na área da educação. E é assim que nós vamos dar a nossa contribuição para que esses alunos, para que os jovens maranhenses tenham a possibilidade, tenham como entrar na Faculdade Federal do Maranhão, para que estudem, para que se aperfeiçoem, para que sejam absorvidos como profissionais de qualidade pelo mercado de trabalho maranhense. Garantindo que essas pessoas não precisem, deputado Souza Neto, que também faz parte da frente parlamentar em defesa do sistema de bonificação das notas do Enem para alunos do Estado do Maranhão. Importantíssima. Deputado Zé Inácio, também faz parte dessa frente. É muito importante, deputado Hélito do Curso, que está aqui, também faz parte dessa frente. Agradecer aos colegas por ter me dado a oportunidade de também participar dessa frente e assim contribuir para essa questão tão importante do Estado do Maranhão. Terça-feira, estaremos fazendo uma audiência pública sobre essa questão, sobre esse assunto da bonificação das notas do Enem para os alunos do Estado do Maranhão, lá na cidade de Imperatriz. Estamos eu e o deputado Marco Aurélio nos deslocando para a cidade de Imperatriz na terça-feira, onde às 9 horas vamos fazer uma audiência pública para tratarmos do assunto lá na cidade de Imperatriz. Vai ser no prédio da Câmara Municipal daquela cidade, onde vamos levar o assunto para a comunidade de Imperatriz, para toda a população de Imperatriz, onde iremos discutir, iremos ouvir mais propostas, iremos colocar as nossas propostas em discussão, para que nós possamos fazer um estudo mais aprofundado do tema e pegar mais opiniões para que a gente possa contribuir dessa forma com essa frente. Muito obrigado, senhor presidente.